Delegados de 25 países africanos e 5 países asiáticos reuniram-se em Gaborone, no Botsuana, para tentar pôr fim à matança de elefantes em África. Este ano, pelo menos 20 mil animais foram abatidos ilegalmente em áreas protegidas, como explica o presidente do Botsuana, Ian Kama. Em 2012, estima-se que pelo menos 20 mil elefantes foram mortos ilegalmente e este nível de ilegalidade é insustentável. Esta é a primeira cimeira dos elefantes e pretende denunciar o flagelo. Os principais países envolvidos no comércio do marfim, incluindo a China e a Tailândia, prometeram criminalizar o tráfico de animais selvagens e também promover ações para desencorajar o comércio.